Olá turma boa boa noite noite a você e olha só a gente vai dar aqui continuidade ao nosso estudo aí né e a apresentação desse livro dessa obra importante que o Ciro está lançando e que com certeza muitos brasileiros terão acesso que é a obra projeto nacional dever da esperança esse livro que está ganhando aí os corações dos brasileiros e está trazendo uma proposta de desenvolvimento para o Brasil e nós estamos compartilhando aqui trecho a trecho e agora a gente vai compartilhar a introdução do livro muito bem nessa introdução o livro o Ciro faz um apanhado assim do que ele propõe para o debate que vai acontecer dentro do livro e o Ciro começa dizendo que o livro é um apelo ao debate né ao debate racional não apenas um debate nacional mas que ele seja racional onde se pondere onde as pessoas possam estabelecer um diálogo fraterno e possam dialogar em vez de apenas discutir sem sentido né e olha aí grande abraço aí o Daniel muito bem e o que que o Ciro propõe ele destaca começa aqui na introdução dizendo o seguinte que nenhuma ideia apresentada no livro ela é uma ideia fixa ou seja o livro também está aberto para que as pessoas e ao longo inclusive até até lado até 2022 para que seja cada vez mais amadurecida essa ideia do projeto nacional de desenvolvimento ele também lembra que é uma reflexão inadiável o Brasil precisa se propor a debater as grandes problemáticas do país porque que o país não está andando porque que a política econômica está errada né porque que qual o caminho correto que se deve seguir então esse debate se faz urgente e somente com o debate na visão do Ciro Gomes é que a gente vai sair dessa cortina de fumaça onde a gente foi colocado onde de um lado estão os coxinhas e dos do outro lado estão os mortadelas aí o Ciro disse que não concorda com essa polarização e polarização que de maneira suspeita lá em 2013 surgiu e a gente está vendo aí no que aconteceu então o Ciro destaca que os governos desastrosos né da Dilma do Temer e do Bolsonaro eles fizeram com que esse debate se tornasse ainda mais urgente e ele disse que não aceita essa polarização o livro traz bem claramente onde o Ciro diz que não aceita essa polarização e por isso propõe um projeto nacional de desenvolvimento para que a gente construa uma corrente de opinião para que haja uma refundação das bases de um projeto nacional lembrando que um projeto nacional já foi implementado no Brasil no período de Getúlio Vargas né Getúlio Vargas deu um pontapé inicial mas o projeto que o Getúlio Vargas pensou era baseado num contexto onde estavam acontecendo coisas extremamente voltadas para aquele momento histórico onde o Brasil não era um país urbano era um país urbano era mais rural do que urbano então hoje um projeto nacional na visão do Ciro ele requer que a gente pense toda a complexidade que é o por exemplo existia um iFood hoje existiu a entrega existe todo o trabalho remoto enfim projeto nacional requer pensar todas essas particularidades que o Brasil tem né então é a uma necessidade dessa construção de uma corrente de opinião o Ciro também reconhece que não é uma tarefa fácil mas ele tá dando a cara a tapa né a gente tá vendo que é o único presidenciável que está apresentando uma proposta a ser debatida e a ser discutida ele disse que enquanto Deus der força para ele lutar ele não ficará acomodado a gente tem essa garantia aí do Ciro né então a gente tem é ele a gente sabe que ele por que ele tá dizendo isso porque ele largou a vida pública ele havia largado a vida pública mas teve que retornar estava trabalhando segundo ele é ganhando um ótimo salário na CSN e aí teve que pedir demissão para poder entrar voltar a denunciar a denunciar o golpe de estado que estava se é agigantando para cima da Dilma no entanto deu no que deu ele foi o voto vencido naquele momento lá é muito muito do que ele sugeriu não foi implementado não deu e aí ou seja resultou no Temer no Temer resultou no Bolsonaro mas o Ciro tá deixando bem claro que ele ele não é nem igual ao PT nem aqui as ideias deles não não tem nada a ver com o PT e nem tem nada a ver com as do Bolsonaro está propondo um caminho novo e para isso ele está apresentando o projeto nacional de desenvolvimento é lembrando que o Ciro disputou as últimas eleições tirou aí mais de 13 milhões de votos o que o Ciro qualificou para que ele possa trazer um debate nacional seja ele e ele vem se diferenciando a cada ação do atual governo ele vem acompanhando passo a passo o atual governo e apontando o que ele faria se ele estivesse no cargo e isso aí está fazendo com que ele ganhe cada vez mais a a confiança dos brasileiros o Ciro cada vez mais se evidencia como um grande nome do campo progressista e é a aposta que temos para 2022 do campo progressista é importante que a gente trabalhe essa corrente de opinião porque cada vez mais a gente está diante de uma realidade onde o país está se afundando cada vez mais estão vendendo o patrimônio nacional e o Ciro quer é uma reindustrialização do país né ou seja é valorização daquilo que é estatal não a venda para o estrangeiro como está acontecendo então o Ciro ele ele disse que é preciso é desmontar essa essa lógica diversionista que está é atualmente sendo implementada no país né ou seja ele ele destaca ainda e não quer fazer parte dessa lógica da política do quanto pior melhor não ele quer encerrar exatamente esse círculo o brasil conforme diz o próprio ciro gomes é é uma máquina de quebrar empresas ou nos últimos tempos o brasil tem fechado indústrias tem fechado muitas empresas muita gente tem ficado um processo por corrupção e e a política precisa de exemplo na visão do ciro então ele finaliza a introdução dizendo que é é contra essa ideia autoritária que tá e se implementando no brasil ele quer encerrar a desindustrialização que está sendo observada com a venda da nossa indústria além da venda de do que é nacional estamos permitindo que o país se desindustrializa porque o brasil não tem um norte não tem uma estratégia de desenvolvimento lembrando que só esse ano né vamos só ratificar aqui o ciro e denuncia isso todos os dias é a fuga de capitais foi assim extraordinária seja por falta de uma uma estratégia nacional capital tá indo pra fora a confiança do no país não está tão boa você não diria nem tão boa está péssima né então o brasil encontra-se perto na visão do ciro de um ponto sem retorno e ele disse que antes que se chegue a isso o brasil o povo brasileiro precisa tomar uma atitude e nós que estamos aqui que fazemos parte da turma boa temos esse papel aí de difundir o pensamento do ciro gomes para que a gente consiga construir essa corrente de opinião porque o brasil precisa de um projeto e o ciro já disse que o projeto ele tem prazo tem metas quem faz o que quando entrega quando de onde sai o dinheiro para pagar e tudo isso ele diz no livro então ele diz ele finaliza dizendo que é preciso encontrar o caminho para se retomar o só o sonho interrompido e adiado de do brasil se tornar um país desenvolvido e justo esta é a introdução do livro projeto nacional ciro gomes projeto nacional o dever da esperança tô aproveitando esta madrugada para gravar aqui essa introdução é não tive tempo durante o dia mas a gente conseguiu aqui durante a noite e é isso aí a ideia que a gente vai é trabalhando cada vez mais esse livro e levando levando aos poucos esse conhecimento sobre essa obra muito importante que nós precisamos aprender e levar as pessoas que ainda não conhecem todos conhecimento para que a gente possa empoderar os nossos colegas os nossos amigos e o povo de um modo em geral a gente precisa fazer essa ideia chegar à grande maioria da população que é a grande afetada daqui a pouco daqui é até o final do ano serão quase 100 milhões de pessoas com nome sujo no spc e o cirurgia uma proposta para tirar todo todas essas pessoas tirar o nome dessas pessoas do spc então é o único que apresenta uma proposta viável uma coisa simples esse é um dos motores na visão do cirurgia o que é para que o país volte a a crescer e reativar o consumo das famílias né seja eu preciso reativar a condição de crédito das pessoas para que elas comprem essa introdução então até até mais e a gente volta a qualquer momento aí com mais um pedaço do livro a gente vai conhecer esse livro todo ok grande abraço